Fala galerinha, como vocês estão? Como que está sendo o dia de vocês de hoje aí? Entramos hoje numa consolidação no Menins. Como que dá pra ganhar dinheiro? Desse jeito, não tem como né pessoal. Então a gente tentou fazer uns testezinhos aqui de entrada pra tentar ganhar alguma coisa e não deu. Então olha só, abriu nosso índice bem legal e tal. Ele veio fazer aqui uma correçãozinha e falei, opa, vai dar uma vendinha pra gente. O que acontece aqui? Não consegue romper a linha azul pra cima, médias caindo. O que a gente faz? Procura por uma venda né pessoal? Então a gente procurou uma venda, se não me engano foi nesse candle aqui, pra ir buscar onde? Buscar mínimas, ir lá pra baixo. Mas infelizmente aqui ele voltou e ficou consolidado, tá bom? Então a gente fez uma entradinha aqui, consolidando e tal. Pegou nosso estopinho aqui, tá? E o que a gente espera? Vamos esperar por novo ponto de entrada. Então eu tracei essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui é bem importante. Eu sempre falo pra vocês aí nos grupos. Olha só pessoal, traçamos a caixinha e não operamos dentro. Então hoje o assunto eu quero falar sobre a consolidação, porque a consolidação desse jeito aqui pessoal não paga, tá bom? Então sempre estamos à procura de dias direcionais aí pra gente ganhar grana, tá? Então o que a gente pode entender aqui, ó? Médias caindo a gente só vai procurar por pontos de venda, tá bom? E não foi o que aconteceu aqui, não. Olha só, estopzinho ali faz parte, tá? Importante é estar dentro do seu gerenciamento. O meu gerenciamento, deixa eu até mostrar aqui pra vocês antes de eu fazer a explicação. Olha só. Então a gente trabalha com gerenciamento, pessoal. Olha só. Perdas total no dia R$200,00. Então a gente não atingiu nem praticamente a metade ali, tá? Então amanhã vai ser outro dia. Vamos entrar sempre seguindo o seu método à risca, tá bom pessoal? Nada de perder a cabeça aqui. O que a gente vai falar então hoje aqui? Consolidação. Então fizemos a caixinha aqui, levamos um stopzinho aqui, tá bom? Foi lá testar o toco, não conseguiu ver e testar o fundo. Ou seja, caracteriza um dia Search Destroyer, que é o dia Destruidor, né? Então ele rompeu o fundo, rompeu o topo, rompeu o fundo e agora ele está brigando ainda dentro dessa caixinha. Agora já é aqui, ó. Mais de meio dia. E ele está brigando dentro da caixinha, tá? A gente fez uma venda aqui, buscando 150 pontos. Então a gente estava com o pessoal da turma aqui. Quem fez 150 pontos aqui, ó. Ele veio buscar, ele bateu mais aqui, ó. Ele veio buscar aqui quase 200 pontos, né? Então, para quem pegou 150 pontos, parabéns. Eu, a partir do momento que ele deu 150 pontos, eu já deixei meu stop no 0 a 0, tá bom? Ou seja, deixa eu colocar aqui, ó, para ficar mais transparente para vocês entenderem, né? Então, seguindo aí o nosso método, nosso estudo, olha só o que aconteceu. Fizemos a venda no rompimento desse quendo número 13. Para buscar o quê? Novas mínimas. Então, olha, ficou brigando, 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 brigando. Então, deixamos o stop em cima, tá bom? Em cima do quendo número 14. E ele pegou o stop aqui sem problemas, tá bom, pessoal? O que a gente espera? Espera ele querer sair para fora dessa caixinha. O que a gente fez? Rompimento do quendo 25, uma venda, tá bom? Venda, praticamente aqui no fundo. Onde que ele veio buscar aqui, ó. Veio buscar aqui praticamente 200 pontos, tá? Então, algumas pessoas fizeram parcial aí na sala. Eu falei, não, se ele quer seguir um dia direcional, ele vai buscar novas mínimas, né? Então, fiz a venda de dois contratos aqui para buscar mínimas e, a partir do momento que deu 150 pontos ali, eu já coloquei no zero a zero, tá? Então, ele foi lá, pagou. Para quem fez 150 pontos e voltou, tá bom? Então, sempre falo para a galera, vamos fazer 150 pontos ali. 150 pontos o mercado paga. Agora, se ele não seguir a direção, ele vai voltar e vai estopar. Então, aqui foi um zero a zero e aqui a gente levou um loizinho, tá bom, pessoal? As médias estão caindo. Isso daí caracteriza vendas, tá bom? Só que ele não sai do local, tá bom? Não sai da caixinha. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado hoje aí, tá bom? Amanhã tem mais mercado. É sempre bom você ter paciência, tá bom, pessoal? Então, isso daí que a gente segue na sala, que é a paciência. A gente vai anotar aí a semana, o mês inteiro aí, a tabela, tá bom? Então, a gente vai fazer a anotação na tabela e vocês vão ver que é longo prazo. Pessoal, tudo vai valer a pena, tá bom? É desse jeito que a gente faz, é desse jeito que a gente ganha dinheiro, tá? Então, hoje eu falei um pouco da consolidação que, parte do momento que ela fica dentro da caixinha, pessoal, a gente tenta não fazer nada. Não faz nada, tá bom? Não faz nada. Então, dias de consolidação sempre vão aparecer e dias direcionais também vão aparecer. Amanhã esperamos aí um dia direcional, um dia bonito aí, que a gente possa buscar mil pontos aí. É o que eu quero. É a minha intenção a gente fazer parciais e buscar mil pontos com o pessoal da sala. Quero ver todo mundo ganhando mil pontos aí e a gente vai buscar, com certeza, tá bom? Então, não operem, pessoal. Não operem, olha só. Ela não está dando sinal de nada aqui, tá bom? Não operem e se reservem, tá bom? Deixa seu dinheirinho lá, que amanhã a gente pega os caras, tá bom? Como diz o Charles Nardy, amanhã a gente pega os caras, tá bom? Tudo de bom para vocês e até mais.